O Decreto Municipal nº 6.316 autorizou a volta das atividades presenciais nas creches e berçários e também no ensino infantil e fundamental da rede pública e particular. Com essa medida, as instituições passam a funcionar de maneira híbrida. As escolas privadas voltaram no dia 18 de janeiro. De acordo com Juliana Leão, diretora de escola, tem sido possível adotar as medidas de segurança com tranquilidade. Os pais puderam escolher na matrícula a opção presencial ou online. Durante o ano 2020, como nós fomos impedidos de funcionar, a gente trabalhou somente de forma online e aí nos preparamos, diante da liberação do governo, para que a gente voltasse às aulas de forma que a gente está atendendo a capacidade de 50% do número de alunos por sala de aula atendendo as regras do distanciamento. Entre as ações adotadas estão, por exemplo, o revezamento na hora dos intervalos das turmas para evitar aglomeração no pátio, orientação sobre o horário de troca da máscara e escadas reservadas somente para a subida e outras para a descida. Tanto em sala de aula como nas áreas coletivas, o distanciamento tem sido um dos desafios, como conta o presidente da Federação das Escolas Particulares de Sergipe, Reni Damasceno. Nos intervalos, a gente precisa estar desempenhando aquele papel antipático de estar pedindo para eles se afastarem, não ter aquele abraço caloroso do reencontro de tanto tempo, dez meses afastados. Então, assim, esse realmente tem sido um momento de reeducação. E aí a nossa orientação, sempre no sentido aos alunos, é a condição chata, antipática, mas é a recomendada para esse momento. De acordo com Reni Damasceno, as escolas particulares estão seguindo os protocolos indicados pelo município, funcionando com 50% de sua capacidade ou abaixo dela. E também seguem uma cartilha da Federação que divide as orientações em didático-pedagógicas de segurança sanitária, estrutural arquitetônica, socioemocional e para educação inclusiva. No entanto, ele aponta que o cenário é de incertezas e também de ações que demandam dinamismo, já que, uma vez que haja suspeita de infecção, as pessoas devem ser isoladas, cumprir quarentena e providenciar o teste para a Covid antes de retornar à sala de aula. Além disso, mesmo com os protocolos, cada escola também tem flexibilidade de adotar medidas que se adequem ao seu ambiente. Ainda assim, Reni aponta que há um crescimento de pedidos dos pais para o retorno presencial. A média de solicitação dos pais para o retorno presencial ficou algo em torno de 70%. Número de alunos que desejam retornar presencialmente, capacidade da sala de aula, distanciamento mínimo de um metro e meio, são os parâmetros que a gente está utilizando. Tem escolas que optaram por fazer um rodízio diário. Um dia vem, outro dia não vem. Outras, como a que a gente dirige, optaram por um distanciamento semanal, até porque os protocolos também sinalizam que, após a troca de um grupo para outro de alunos, precisa-se fazer uma desinfecção um pouco mais profunda. Então, para fazer isso todo dia é complicado. Então, aí a gente, no final de semana, no sábado e domingo, é que a gente se dedica a fazer isso quando muda de um grupo para outro. Na sala de aula, o desafio também tem sido grande, já que os professores lidam com demandas de alunos da modalidade presencial e também da modalidade remota. Para o professor de História, José Santos Souza Neto, que dá aulas há 10 anos, os cuidados têm sido feitos ao lado de mudanças na forma de passar o conteúdo. A gente não estava acostumado com uma situação como essa, dar aula no ensino híbrido, mas assim, a escola, ela vem preparando a gente, preparou, na verdade, para que a gente possa suprir essa necessidade dos alunos, tanto os alunos de sala como os alunos de casa. É um acontecimento histórico que já aconteceu há outros anos, com a peste negra, a gripe espanhola, e agora a gente está presenciando e vendo as principais dificuldades que tem. Em dezembro de 2020, o governo de Segipe anunciou as definições para o calendário escolar no Estado e autorizou que os municípios façam sua programação. Em Aracaju, o retorno das escolas de ensino público infantil e fundamental está previsto para o dia 22 de março. O Sindicato dos Profissionais de Ensino do município de Aracaju, o Sindipema, anunciou que os professores decidiram que somente retornam às aulas presenciais após as vacinas serem aplicadas em suas duas doses.